Teve um acidente entre uma moto e duas bicicletas, com três pessoas feridas lá na PR-170 em Rolândia. É duro, hein, gente? Já é perigoso andar de moto na rodovia de bike, então, de noite. O motociclista Samuel dos Santos não viu a dupla de ciclistas e acabou atingindo os dois, tá? Um deles, o Cristiano Fernando Morandi, de 34 anos, sofreu ferimentos graves e foi levado até o Hospital São Rafael. O amigo dele, que não foi identificado não, sofreu ferimentos leves e o motociclista também acabou ferido. A nossa equipe acompanhou tudo e você confere agora. Nas imagens feitas pelo celular, o motociclista aparece imóvel, caído no canteiro central da rodovia. Segundo testemunhas, ele teria se perdido em uma curva e acabou acertando em cheio dois ciclistas que trafegavam pelo local. Um deles também aparece nas imagens, gravemente ferido. O acidente aconteceu na PR-170 em Rolândia, num trecho mal iluminado e sem acostamento. Para os bombeiros, um dos ciclistas envolvidos reconheceu ser bastante perigoso trafegar pela rodovia, mas contou que ele e o amigo precisaram acessar o trecho de poucos metros para chegar até uma estrada secundária, onde o movimento de veículos é bem menor. Mal imaginava a dupla que a escolha pelo atalho iria terminar no grave acidente. Naquele trecho, ali nas proximidades do quilômetro 7, entre o quilômetro 5 e o 7, eu particularmente perdi a conta de quantos acidentes eu atendi. Ciclistas ali não é muito comum, até porque tem uma via marginal ali de terra que o pessoal usa, mas como choveu, estava barro, então às vezes o pessoal prefere acabar utilizando a margem da pista, e o que ocasionou o acidente. O motociclista Samuel dos Santos, de 42 anos, sofreu ferimentos moderados e foi socorrido por uma ambulância do SAMU. Já o SEAT ficou responsável. Já o rural, fora da cidade, os socorristas acharam por bem fazer o deslocamento o mais rápido possível para o hospital e o SAMU acabou fazendo atendimento do motociclista, que inspirava menos cuidado. O grave acidente envolvendo ciclistas foi o segundo registrado em rodovias da região em menos de 10 dias. No último dia 4, um casal que pedalava pela PR-862 no contorno norte de Ibiporã acabou sendo atingido em cheio pela motorista de um carro. O homem, identificado como Sérgio Ricardo Takahashi, de 51 anos, sofreu um traumatismo crâniano. Ele chegou a ser socorrido para um hospital, mas morreu no dia seguinte ao acidente.